MÚSICA 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 Rapaz, você vai morar no Brega? Mas não é, rapaz. É a música do Leandro Reis. Gente boa, né? Você tá, Walter? Rapaz, eu gostei da praça. Gostou, né? Rapaz, eu tô vendo que tem muita mulher bonita aqui. Parece que a gente tá na meio norte, o Stefânia, por exemplo. Ela já passou por aqui algum dia? A Stefânia já, ela passa aqui de vez em quando. Minha amiga, demais. Ela é bonita, né? Stefânia é uma das... É polivalente. Olha o que ela tá fazendo em ponto de todo programa. Eu tenho que ficar calado porque outro dia... Ei, ei, Walter, essa música é muito bonita. Eu vou morar no Brega do Leandro Reis, meu amigo Guadalho Reis. Já teve que ir na... E ele foi embora, disse, não arranjei contato aqui pra fazer o show. É, foi embora. Vamos embora pra Pernambuco. Agora só que eu falei pra ele, rapaz, não vai morar no Brega não. Porque a gente passa lá cinco minutos, gasta duzentos reais. Já pensou e olha e dá. Mas deixa eu te contar. É, sim. Outro dia, eu tava lá numa festa. Lá no meu interior, lá na banda de Nazária com o Rabin. E aí eu vou passando, uma senhora já tinha tomado algumas. Aí ela pegou no meu ombro assim e disse, é tu mesmo. É tu. E eu fiquei espantado. É tu hoje. Não sei a quem a senhora se refere, mas deve ser a pessoa. E tu tá aqui, é? Ora, ora, vai. Eu digo, estou. Tá aqui, tem certeza que tá aqui? Ela é admirada em te ver, né, Walter? Aí eu digo, estou. Aí ela me pegou e começou a cheirar por aqui, cheirava do outro lado. Aí chega o marido dela. Ela disse, meu bem, tá vendo esse aqui? Esse é o Walter Zarrais, aquele que trabalha com o Silas Freire. Aí ele olhou pra mim e disse, esse é que é bom da gente dar uma facada, porque é famoso. E já pensou, opa. Era o cara que dá uma facada, o cara famoso. Aí defini. Pra ele é uma fantasia. Pra ele, pra mim, Deus me livre, né? O Walter Zarrais tem cada história, rapaz. Eu gosto de conversar contigo por isso. Porque tu tem, durante essa tua trajetória toda, né? Rapaz, acontece. Acontece de tudo, né? Uma vez me mandaram pro Rio de Janeiro transmitir o jogo River e Campo Grande. Começou o jogo, eu torcendo pelo River de forma adoidada, né? E o árbitro começou a prejudicar o River. E eu dizia, esse é o árbitro ladrão, esse é um ladrão, tem que ir pra cadeia. Então você tava com o torcedor como repórter? Eu tava com o narrador, mas o narrador pior nesse momento... Esculhama mesmo. Vira torcedor. Vira torcedor, claro. É um ladrão, tá roubando o River, aquela coisa toda, né? Não marca direito, tá errando as faltas. Aí ele tem que ir pra cadeia. Esse é o bandido, esse tal de Márcio Campos Salles, é um árbitrozinho, rabo de cabra, rabo de chueco, roubando o River. Aí o meu plantão, que é o que fica aqui nos falteiras... Pois não, você tá dizendo aí que o Márcio Campos Salles que tá roubando o River? Tá roubando! E já devia ter ido pra cadeia. Aí ele diz, olha, o Márcio Campos Salles tá aqui na areia querendo falar contigo. Ô, mano! Você já pensou? Aí eu digo, como assim? Ele disse que não tá pintando ele, ele vai pra o jogo daqui amanhã, que ele tá aí ao outro lado. Rapaz, graça! Aí eu, eu bem vi, que esse não era o árbitro da categoria do Márcio Campos Salles. O Edilson, o Edilson, o Edilson não fez o gol porque não teve fulego pra chegar na bola. Aí a palavra é essa, fulego, eu digo, ô, Pedro, diga o patrão. Ele falava sempre assim, não era fôlego, não? Eu disse, não, patrão, é fulego mesmo. Fôlego é quando ele vem, fulego é quando ele vem e volta. É, já tem... E vamos torcer pro nosso River, né? Vamos, vamos torcer pro Lajeadense lá. Lajeadense lá. Agora eu tenho que ir embora por dois motivos. Eu tô até com a camisa errada no rumo aqui. Tá no ponto, tá no pontinho mesmo. E River. É verdade, é verdade. Já tô... E vamos torcer pro nosso time do nosso time. Com certeza. É o futebol do Piauí. É o futebol do Piauí. Eu tenho que ir embora. Pegar minha cachorrinha que tem que comprar o Leite da Lívia, né? Ah, é? Porque o Paulo Bruto... O Paulo Brito. É, o Paulo Brito. E o Paulo Brito se zague. Aquele Valtero tava demorando, contando umas piadas assim, e tomando o tempo do meu programa. Meu amigo Rando. Volta aquele Valtero pra contar a história. Paulo Brito. Um abraço pra você. Um abraço, falou. Bom, eu vou ter que ir, tá bom? Vou pegar a BR. Tudo bom. Aliás, eu tava me cobrando, porque eu não dizia isso aqui. Vou pegar a BR. Pegar a BR. A BR, né? Pegar a BR. Você marca a registrada, né, Valtero? É. Eu vou pegar a BR. Tudo bom? Um abraço aí pro meu amigo Negui e o Lourinho, da melancia. É, melancia é bom. Melancia é bom, e o menino vem na melancia. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Só é lindada a vazão. Tchau, Valtero. Esse é o Batuto. É porque ela tá, ela tá pensando. Ela tá engordando muito. A Cloutinho tá engordando muito. E demais, viu? Também só dentro desse corpo comendo, dormindo. Não, quando eu chego lá em cá, eu boto ela no cisqueiro lá, pra poder catar o cisco. No cisqueiro? É no cisqueiro que a gente faz lá. Não é chiqueiro, não? Ah, é o chiqueiro mesmo. Cisqueiro onde tem cisco. Aí a gente bota lá no cisco, pra ela ficar lá botando as patinhas dela, sabe? Pata? Vem cá, é galinha ou é pata? Porque ela tem as patas, eu sou mais espé, padre. Os pés, os pés. Hoje tá bom. Olha, eu lembrei, você me acredita que eu tive um prejuízo? 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 Aqui não tem que aguentar o negócio dele, sabe? Na roça, Zé? Não, eu ia comer umas boiadas, aí tinha um rio. Ah, das suas vacas malhadas e as brancas e as pretas. Era, as malhadas e as brancas e as pretas. Não ia atravessar o rio, só que eu não conhecia o rio. Tu ia com qual? Com tudo. Com as pretas? Com tudo, branco e preto. Aí tinha um meninozinho, ele tava trepado numa xeira. Pelo tempo, menino, esse rio aí é fundo, menino. Diz, não, moço. Não é fundo, não. Meu pai passa todo dia com a criação dele e dá bem aqui nos peitos. Ah, o menino devia conhecer o rio. Exatamente, tinha um pai dele que passava com a criação dele. Uma criação e o menino disse que dava nos peitos a água, sabe? Nos peitos a criação dele, né? É, na criação. Eu acreditei, peguei meu rebanho e nós fomos travessando o rio. As vaquinhas, eu tocando as vaquinhas. E aí, só que chegou no meio do rio, as bicinhas foram fundando, fundando e morrendo afogado. Peraí, Zé. Mas esse rio, esse rio era fundo. Aí eu gritei, menino, menino. Vem cá, tu disse que esse rio não era fundo, menino? É. E que de criação é essa que teu pai passa todo dia aqui que dá nos peitos? Moço, é a criação de paca. Esse menino, eu vou pegar esse menino. Uma criação de pato tá nos peitos mesmo. É, e não explicou. Me dá, não. Se eu perder, eu rebanho todo dia. Só que eu fui pra casa e no outro dia eu não tava afim de trabalhar, não. Liguei pro patrão logo, patrão, hoje eu não vou trabalhar, não. É, com a revolta dessa, a pessoa fica com depressão. Por que, Zé, que tu não vem trabalhar hoje? Minha mulher vai ter neném. Ah, tudo bem, Zé. Se for casa de família, você pode ficar em casa. E eu fiquei. Ah, é. É, geralmente, a gente tem uma folga de três, quatro, cinco dias. É verdade. Só lei, né? Só que no outro dia eu tinha que trabalhar, né? E o patrão me viu dizer, como é que foi? Nasceu, é menino ou menina? Aí eu disse, não, patrão. A gente só vai saber daqui a nove meses. Por que mais? Daqui a nove meses. Aí me botou pra fora a empresa. Você só tinha feito o arco, ela disse que a mulher tava grávida. É, e aí não entendi eu, sabe? Aí desse dia eu fui zangado pra casa. Fui lá na casa da sogra, cheguei lá, a velha tinha comido mocotó, deu uma diarreia na velha. Eita. Diarreia. Zé, vai lá na farmácia, compra um remédio pra diarreia. Eu só sirvo essas coisas pra ajudar o povo na situação. É, com certeza, mas ainda mais sua sogra, né? Que vocês estão muito bem. Na verdade, eu fui lá na farmácia, né? Cheguei lá, tinha um homem lá, mas o homem parece que era novo, um atendimento lá. Ele tinha acabado de chegar na farmácia. Disse, moço, me dá aí um remédio pra diarreia, minha só, que tá com diarreia. Isso é perigoso, Zé. Quando o farmácia, o funcionário da farmácia, ele não tem muito conhecimento com remédio, ele dá o remédio errado, aí esse cara até... Só que ele deu, sabe, que foi o remédio pra relaxar, laxante. Aí eu... Olha, não tem nada a ver. Eu não entendi. Remédio pra diarreia, ele deu laxante, cara. É, deu laxante por nervo da aveia, mas não entendia de remédio, eu nem vendi. É calmante? É. Eu disse, sogra, toma aí remédio pra ficar boa. Ela tomou. E a tarde eu fui lá na farmácia de novo, o homem foi pedir desculpa pra eu. Zé, desculpa aí, porque eu tenho vendido o remédio errado pra você. Era pra vender remédio de arreio, eu vendi, foi remédio de nervo. Calmante, né? É, de calmante. Foi. Aí ele perguntou aí, como é que tá tua sogra? Ah, ela tá lá toda cagada. Mas tá carminha, carminha. A ver se deu mal dessa vez, viu? Eita, sério. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá levar com uma coisa. Olha o paizete, tem cada história, cara. E tapete, sabe? Eu posso ser matu, mas vou dar um chão lá. Tá bom, Zé, vai que dá pra tua sogra. Tchau, meu filho. Tchau, tchau, tchau.